5 dicas para a higiene do pênis. Cuidar da higiene do pênis é essencial, mas nem todo mundo sabe como fazer da forma correta. E hoje o nosso assunto é o que fazer e o que não fazer na hora de higienizar a área genital. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e deixar o seu comentário aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo. Lavar o pênis. Bom, é óbvio dizer, mas vamos falar aqui um pouco do óbvio. É muito importante lavar o pênis diariamente. Se você não lava o pênis, basicamente, vai ter um acúmulo de uma secreção chamada smegman. É aquela secreção um pouco mal cheirosa que se acumula quando a pessoa não lava o pênis com a frequência correta. De imediato, isso vai trazer, além de desconfortos como mau cheiro e, obviamente, uma insatisfação de alguma pessoa com quem você for se relacionar. Mas, além disso, e para além de qualquer bom senso em relação à higiene pessoal, é importante explicar o seguinte. A presença constante e frequente do smegma é irritativa para o pênis. Então, o smegma, principalmente em homens não circuncisados, que não tem o hábito de puxar o prepulso para expor a glândula, e deixa o smegma ficar cronicamente em contato com o pênis, isso causa uma inflamação crônica que pode ser um fator de risco para desenvolver câncer de pênis. Ou seja, câncer de pênis é basicamente um problema de má higiene. Além de, claro, ter uma influência do HPV e outros fatores, mas a má higiene é fundamental no câncer de pênis. Ou seja, lavar o pênis é absolutamente fundamental, e se você não lavar, você tem que ter tanto consequências práticas do dia a dia desconfortáveis, como problemas mais sérios de saúde a longo prazo. A frequência ideal pode variar de pessoa para pessoa com base na velocidade com que a pessoa produz o smegma, mas geralmente, uma vez por dia, é bastante adequado. O que às vezes torna necessário, mais de uma vez, é, por exemplo, tomei banho de manhã, mas daí de noite eu tive uma relação. Então, é correto você lavar o pênis depois da relação também. E, porventura, por exemplo, praticou uma masturbação e acabou juntando um pouco de esperma ali, também o correto é você fazer uma boa higiene, porque aquele esperma deixa o pênis mais úmido, pode ocasionar, por exemplo, uma infecção fúngica por umidade, enfim. Então, o ideal é sempre manter o pênis limpo, sem acúmulo de secreções. E sobre como lavar o pênis corretamente, é super importante falar que não basta lavar só por fora. Tem que puxar o prepúcio, expor completamente a glande e lavar o pênis por completo, com água e sabão, esfregando, sem dó, né? Tem gente que tem sensibilidade, tem medo de passar a mão na glande e tal. Não, senhor, tem que lavar mesmo com água e sabão. Não precisa esfregar com bucha, nada que seja abrasivo, mas passar a mão ali, fazer uma boa higiene do pênis para não deixar acumular secreção e nem sujidade. Sabonetes adequados para a região íntima. Bom, a região íntima do homem tem um pH normalmente entre 5 e 6. Então, se você fosse pensar qual é um sabonete que é especificamente desenhado para estar em total acordo com o pH dessa pele, seria um pH levemente ácido. Mas, às vezes, se você está com algum machucado, por exemplo, esse pH do sabonete pode acabar sensibilizando um pouco esses machucados, essas feridas, né? Então, nunca está errado usar um sabonete neutro. Então, isso é uma boa ideia. E, assim, pensando no como o ideal de um sabonete íntimo seria um sabonete íntimo ligeiramente ácido. Mas, não tendo isso, um sabonete neutro está ótimo. Não é legal usar shampoo nem outros produtos. Também não é legal ficar esfregando com nada abrasivo. Então, somente puxar o prepulso, lavar bem com a água de sabão, depois secar e passar a mão para não deixar. Porque, às vezes, tem umas secreções, enfim, umas sujeiras que ficam grudadas que precisa passar a mão mesmo por cima para tirar. Lembrando que a Omens tem um sabonete íntimo, que é desenhado especificamente para ser o mais adequado possível, com a acidez correta, para a região íntima. E o link está aqui na descrição, caso você se interesse. Secar a pós-micção é um cuidado que eu sei que nem todo mundo tem. É difícil, às vezes, numa correria do dia a dia fazer isso. Mas é uma ideia importante, interessante, você secar o pênis depois de urinar. Isso acaba sendo crucial para os homens que estão tendo o que se chama bala no post-it ou candidíase, enfim, aquela inflamação da glândula, do prepulso. Então, no caso de quem está tendo essas infecções, é fundamental fazer isso para evitar a umidade. Basicamente, a ideia é a umidade ali presente no prepulso acaba favorecendo uma infecção por fungos. Então, é um cuidado que a gente recomenda para todo mundo, mas, especialmente, quem está sofrendo com bala no post-it, precisa muito fazer isso. Obviamente, quem é circuncisado tem uma vantagem, porque não vai acumular essa umidade, já que o prepulso não vai recobrir a glândula, então não vai fazer essa estufa, digamos, de umidade. Então, para quem não é circuncisado, de novo, que é a maioria dos homens no Brasil, é uma boa ideia lavar ou, enfim, pelo menos enxugar depois de urinar. Sobre perguntas que fazem para a gente sobre lavar a mão antes e depois de ir no banheiro, acho que aí é um pouco até óbvio, né? Sim, é importante fazer isso, porque você está colocando em contato a flora, você está colocando a mão na flora genital, que nem sempre é interessante você ter ela na sua mão, e, além disso, quando você vai no banheiro, você encosta em objetos que podem estar com colifórios fecais, enfim, então acho que é uma questão de bom senso aí, falando um pouquinho do óbvio, né? Que é lavar a mão antes e após ir ao banheiro, é uma boa prática. Então, algumas pessoas perguntam para a gente, é ruim depilar a região genital? Eu posso fazer isso? Pode, assim, a princípio sim. O que a gente precisa ficar atento é foliculite. Então, quando você começa a depilar com uma frequência muito aumentada, principalmente alguns homens têm uma propensão a desenvolver foliculite, que ficam parecendo como se fossem umas espinhas, né? Em toda a região da pub, enfim, em todo o local que está sendo manipulado. Então, quando foliculite começa a acontecer, você tem que parar de depilar ou depilar com uma frequência bem menor, né? O principal cuidado é evitar o excesso e, eventualmente, aplicar algum produto de reparador, né? Para evitar que fique uma inflamação muito grande cada vez que você depila. E também, assim, tem homens que perguntam sobre depilação a laser, a gente não vê uma contraindicação, um inconveniente específico. Então, também é uma alternativa e essa tem a vantagem de não ficar tendo essas foliculites cada vez que passa uma lâmpada de barbear. Lembrando que se você passa por algum desconforto que te impede de limpar adequadamente a região genital, é hora de procurar um urologista, por exemplo, para quem tem fimose. E, nisso, a Homens pode te ajudar. Oferecemos consultas com preços acessíveis para que todos possam ter um atendimento médico de qualidade, sigiloso e sem constrangimentos. Contamos com os melhores tratamentos no mercado para que você possa ter uma vida sexual mais saudável e prazerosa. Te espero nos próximos vídeos com mais dicas sobre saúde sexual masculina. Até mais!